No teu casamento, tô eu lá, sentado, e aí curtindo, daqui a pouco a galera começa a beber, começa a beber, aí chega o Marco Luke pra mim, que a gente tava nesse momento, que eu tinha saído do programa, aí no meio do casamento, Marco Luke chega assim pra mim e fala, ô Rafinha, eu gosto muito desse cara, eu gosto muito dele, eu tinha até motivo pra não gostar, mas eu adoro ele, e saiu, foi pra festa, filha da puta, tinha motivo pra não gostar de mim, foi esse desgraçado que foi lá jogar nota de repúdio, a mim contra a imprensa, agora bebe e me fala que tinha motivo pra não gostar de mim, sempre fui leal, sempre fui parceiro, nunca sacanei o cara, o cara que meteu no meu cu, sabe o que eu fiz? A mulher do Luke foi pra pista de dança, com a tal da sandália, e deixou o sapato no bitã dela, eu joguei na puta que pariu aquele sapato, nunca mais ela encontrou na vida dela o sapato.